Você gosta de usar jogo americano na sua mesa? No vídeo de hoje eu vim mostrar um jogo americano com 4 peças Ele já tá encomendado, a criança vai vir buscar ele hoje Por isso que eu tô adiantando e fazendo o vídeo pra vocês Ele ficou bem delicado, eu acho que vocês vão gostar do modelinho A criança escolheu a cor amarela pra fazer esse jogo Amarelo clarinho, bem delicadinho, olha que coisa mais linda Ela queria bem delicadinho, aí eu fiz com a linha Anne É a linha mais delicada que eu tinha, fica bem bonito o trabalho Se quiser, dá pra fazer com barbante 4, com barbante 6, só que fica maior né Se você quer que ele fique desse tamanho com barbante grosso Então você vai ter que diminuir as cadeiras No total, esse suplá tem 15 cadeiras Se você for fazer com barbante grosso, você vai ter que diminuir alguma cadeira Pra ele ficar desse tamanho aqui O bico desse suplá é uma cadeira só, bem simplesinho A criança escolheu esse bico aqui, ele fica bem bonitinho, ele combinou Levei dois dias pra fazer essas quatro peças Mas não foi só isso que eu fiz, eu fiz outro serviço também Pra depois, quando tava de forguinha, eu pegava Se eu pegar firme, eu faço as quatro num dia só É um modelo facinho de fazer, só que não vende muito Porque acho que a linha é fina Ele é um pouco demorado pra fazer, mas não é difícil não Pra você que é iniciante, você vai achar meio complicado no começo Depois que você fez uma peça dessa aqui, vai embora, aí você pega o jeito A mesa dessa cliente é de quatro lugares Por isso que ela pediu quatro peças Ela pediu pra jogo americano Mas se ela quiser, dá pra usar em cima do balcão também Igual eu uso aqui na minha cozinha, ó Esse daí foi eu que fiz, ó que lindo Ó, eu uso um no balcão, um em cima do forno Deixa a cozinha bonita e alegre Outro lugar que é bom de usar também é no estande da sala Se eu usar ele assim com porta-retrato em cima, vai ficar muito chique Se não, você pode usar um vaso de flor Ou um elefantinho de vidro, aí vai ficar lindinho Vou colocar meu prato em cima pra vocês verem como fica O tamanho desse suplá deu certinho pro tamanho do meu prato, ó Tá vendo? Olha que graça que fica Se o teu prato for maior, você vai ter que aumentar umas duas careiras aqui do suplá Ó, a criança pediu esse tamanho porque ela sabe que vai dar certinho nos pratos dela Agora eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou Ó, a criança pediu com 30 centímetros e ó, deu certinho, hein Tudo eles com 30 centímetros, ó, tudo igualzinho Não tem nem um pontinho diferente, ó Ó, eu vou pesar pra ver quanto que eu gastei de barbante Já zerei o peso da tampa Eu gastei 144 gramas de linha Anne Cada suplá ficou pesando mais ou menos 36 gramas Eu vou pesar um pra ver se dá isso mesmo Olha aí, esse aí ficou com 37 gramas E aí pessoal, o que vocês acharam desse joguinho americano de quatro peças? Você usaria na sua mesa? Deixa aí que eu quero saber Se você gostou do meu trabalho, compartilha o vídeo com o pessoal Deixa seu gostei, inscreve no meu canal Até o próximo vídeo, tchau